A CIDADE NO BRASIL Posso chamar-me Clementina? Ou então Ricardo? Não me consigo reconhecer Eu não sei se estou pronto Estou pronto Quem sou eu? Saber é uma opção Quem sou eu? Sou amigo O vilão São tantas as minhas feições Mas que grande façanha Não sei qual é que é o meu nome Mas esta cara não me estranha Quem sou eu? 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 Sou eu Estou? Com que é que estou falando? Eu não Sou eu? Sou eu? Sou... Sou eu? Sou eu? ø